Opa, e aí gente, e aí gente, meu nome é Fred, esse daqui é o Joga Aí Fred, eu estou jogando do Kinoke Forever, eu estou no meio de, estou tentando me livrar, livrar minha mente dos pensamentos impuros, tá ligado, porque eu só estou pensando em bobagem, isso é sacanagem, vendo esse jogo, au, para de tirar, para de tirar, para de tirar, olha só, para, 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 parou, sério mesmo que meu mouse está uma merda, velho. Sabe o que ela está falando, está falando, eu estou muito jovem, então eu vou ficar grávida, o fato de que você vai ficar grávida com um alienígena não faz diferença não, né, strippers de Las Vegas, só tem strippers de Las Vegas aqui, velho.